Com apenas um ano de formação, a equipe de natação de Verginha, que participa da Copa Minas Gerais, chega à segunda fase da competição com o objetivo de ficar entre as três primeiras da competição. A disputa é neste sábado no Clube Campestre e deve reunir cerca de 300 atletas. Noa tem nove anos de idade e conquistou ano passado o primeiro lugar na Copa Minas de Natação. A conquista veio nas provas de 25 metros, livre e borboleta. Agora eu tenho que treinar mais ainda porque é mais difícil ainda. A responsabilidade aumenta. Bruno é pai de Noa, acompanha de perto o desenvolvimento do filho e é o principal fã do garoto. A gente sempre instrui a criança a estar buscando o melhor para ele mesmo. A maior luta dele, dificuldade que ele está tendo mesmo, é reconhecer que ele não tem que ficar buscando adversário. Ele tem que buscar os tempos que ele mesmo tem que bater dele mesmo. E assim, a luta é diária. Ele vai ter que... a vida é assim, né? Ele vai aprendendo com o tempo e não foi sempre vitória agora que ele está começando a conquistar algumas vitórias. Noa integra a equipe aqui da cidade na Copa Minas Gerais de Natação este ano. A piscina do Clube Campestre de Varginha deve reunir mais de 300 nadadores de oito cidades do sul de Minas. Nessa competição, por exemplo, eu consegui trazer o antigo campeão nosso, o Euler Grande, que vai estar presente também. E vários outros nadadores de Varginha, né? Até mesmo da minha época, alguns colegas de equipe, quando tinha a equipe do VTC, outros nadadores muito importantes também, como o Marcos Unísio Bottega. É um nadador de nível sul-americano, participou de mundiais, também vai estar presente lá. E vai todo mundo competir amigavelmente, brincar, relembrar os tempos da natação competitiva de antigamente. Para o professor Euler, a equipe de Varginha tem chance de conquistar pelo menos 25 medalhas. Esta turminha tem treinado firme para essa conquista. Estamos indo para poder brigar, para ficar entre os três primeiros colocados do sul de Minas. A gente está indo para competir com clubes e colégios grandes, que tem um volume muito maior do que o nosso de nadadores. Mas a gente quer mostrar que a nossa qualidade vai superar alguns números apresentados. A segunda fase da Copa Minas Gerais de Natação tem início às 8 da manhã deste sábado, com abertura e aquecimento dos atletas. E às 8h30, com o início das provas no Clube Campestre de Varginha.